Salve galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? E hoje galerinha eu tenho aqui, Clash Royale Esse jogo aqui é muito conhecido Então vamos jogar aqui Vamos ver se tem um amigo Online Se tem Wesley, eu não conheço direito Então vou atacar Nossa Deus Mas uma Uma batalha Mas vamos ver Tá, cara tá nível 5 Eu tô nível 4 Vamos ver o que nós podemos fazer Comecei bem Comecei só bem Caralho Nossa, eu tô nível 4 Eu ia fazer o contrato Vai dar galera, vai dar Vai, segura ali Caralho Isso Isso Vamos matar aquela torre agora Agora é só contra o ataque maroto Vai Encontra naquela torre Boa Agora vamos esperar Cargar o elixir E vamos fazer aquele ataque maroto Beleza Então Vamos colocar assim 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 Agora é contra cá Aqui, cara Aqui nós mandamos Você não manda nós Vai, cabana de goblins Vai, cabana de goblins Peguei Peguei aquela torre Tem mais nós Tem um Ninguém Não Ficou muito mais cheio E ele Só se ele virar o Tal do bichão mesmo Olha quantos goblins Que nós temos Olha o nosso Contratado Cara Nós Não quero Não quero Não quero Olha isso Não acaba de goblins Não acaba Não quero Ai Deus Isso é pra Olha isso Mano Contratado Espera Aquela torre Já é nossa Estou muito bem Jogando com você Cara Não sabe jogar Caralho Mais 30 De Troféus Bom Vem galera Mais uma batalha Então Vamos lá Vamos ver Com quem Que eu vou Essa batalha Henrique Ribeiro Mano Ah mano Tu já começa Assim Agora Começar A gente vai Com as coisas Tá ligado Tá ligado Muito Mano Tá ligado Não Agora tu vai Se frio Agora tu vai Me rei Tu vai Me rei Tu vai Me rei Ah não Mano Ah não Eu sou Velha Galera De novo Mano Ah não O que é que eu fiz Galera Deixa Já quase Levou Minha tole Galera Que besteira O cara vai Levar Minha tole Mano Ajuda Eu Esperava Não Mano Vaca Ali É Sua Não 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 É Eu Viva O Viva O Dele Mano Não, não lembro, não! Porque não se limpa. Não, não! Não lembro, não lembro, não lembro. Estão não levertindo. Estão não levertindo muito près da палura. Vai, Elixir, que ele tem o cavaleiro Agora, mano, leva aquela torre que é a GG, mano É GG Ali deixa, mano, só vai naquela torre que é nossa Por incrível que pareça, nós vamos talvez levar a nossa Coração Ficou, ficou ganhei não ganhei não ganhei foi muito fácil sei olha, mais 29 tá ótimo já e mano, já vou inserindo o vídeo aqui você está ligado que nós é bra então não se esqueça de se inscrever no meu canal e dar aquela ajuda barato do like, então é nóis falou